Música Fala rapaziada e beleza? Zá! Vou ver que estão bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um vídeo de Crazy Walls né galera? Que é um minigame que estão gostando pra caramba aqui no canal Então galerinha, se você gosta de Crazy Walls e quer ver mais vezes aqui Ah, com o Luiz, com o Caso, com o Pock, com a galera aí Por favor galera, já deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo, beleza? Então eu conto com vocês embaixo com aquele tapão do gostei, beleza? Então já deixa aí e vamos lá Mano, eu tô com uma textura, eu nem sabia que eu tava com uma textura Meu Deus do céu, tá bom né? Tá bom né? Eu nem percebia Olha como o cara tá vendo, tá ligado? Tipo, é igual quando você tá vendo um vídeo no YouTube e você nem sabe o que tá vendo, tá ligado? O negócio vai ser YouTube dentro do YouTube, esse negócio tá me lembrando isso Então vai ser isso aí mesmo Caraca mano, que desligado que eu sou Vocês já fizeram isso mano? Tipo, você tá tipo com um bagulho e nem vê mano Caraca A textura aqui é um pouco realista Vocês que estão vendo, né? Ela é um pouquinho realista Eu vou jogar com ela então, vai Vou jogar com ela, vamos ver se a gente consegue ganhar Beleza então, bom Vou entrar aqui na partida e eu já volto galerinha Bom galera, começou aqui Eu peguei, olha isso daqui Isso daqui parece um negócio do YouTube Um simbolo, um negócio do YouTubezinho hein Parece Isso daqui parece Olha que bonitinho, parece sim velho Quando o YouTube tá tipo de É, comemorando aniversário Esse negócio fica bem parecido Caraca, olha o YouTube aqui Mas beleza Bom, peguei o kit aqui já galera Então tá com o kit das flechas Ele não é tão bom Mas ele é um pouco útil Então eu vou usar ele Essa textura aqui ela vai me Facilitar não Ela vai me atrapalhar a pegar minério Pra você ter uma noção galera Porque ela não é tão chamativo O minério aqui nessa textura né Então olha isso mano Vai ser bem mais complicado Mas ok Bom, vamos pegar aqui os minériozinhos que a gente achar O ourinho é esse daqui O ourinho é esse daqui Aqui Aqui tem alguma coisa que eu tenho certeza Vamos ver Se tem alguma coisa pra cá Opa Vamos ver Ouro Flecha Beleza Aqui Nothing 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 Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui tem Redstone Beleza Redstone Aqui tem coisa Beleza Vamos pegar todos os minérios E vamos Opa Opa Onde é que é que é que é lá fora já Não Não é não Eu tô ligado que tem outro aqui ó Tem outro Baú ali dentro Será É aqui Acho que não é aqui não hein É eu acho que não é aqui não Beleza Tudo bem Tudo bem Olha o que eu deixei no ouro pra trás Olha o burro deixando o ouro pra trás Tá ligado Tá Pega isso daqui Aqui E aqui Ok Tá meu Eu acho que eu não vou conseguir pegar as coisas Velho Eu acho que eu não vou ter uma espada de coisa Velho Nossa Tô ferrado Velho Tô ferrado Essas look blocks vão ter que vir Algum Alguma esmeralda Velho Senão eu não vou conseguir pegar a espada Mano Nossa Moiou Putz Tá Vamos torcer Pra vir uma esmeralda Tá Não veio Putz Eu tô com azar hoje hein Eu tô com azar hoje hein Ai Ah velho É que eu acabei de pegar Mano Que raiva Mano Eu não posso ir sem espada Senão eu tô ferrado mano Senão eu não vou matar ninguém mano Calma Ah mano Calma Vamos procurar Vamos procurar Calma Ó Agora que eu devia ter vindo com a espada de cor Opa Ah é o que eu já peguei mano É o que eu já peguei mano Céu Eu tô ferrado Eu Estou Ferrado Ferrado Que que eu vou fazer galera Nossa mano Ai aqui vai Fala Ah mano Tem ouro Mas não tem coisa mano Tem ouro Mas não tem esmeralda mano Tá O que que eu vou fazer então Eu vou sair Putz quantos baús eu peguei Peguei 3 de 5 Tá Tem que me virar Tem que me virar então Vai Mas mano Mais uma vez pra eu conseguir comprar Mas ok Já que eu não tá tendo Eu vou falar o seguinte Eu vou comprar isso Eu vou comprar isso Vou me Equipar Aqui Cadê a mesa Cadê a mesa A mesa A mesa A mesa aqui Beleza Sharpness E o cara que tá me vendo ali que eu tô ligado Põe 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 Mano Como que eu matei Como que eu matei dois caras Com uma espada de Iron Véi Alguém me explica Calma Calma que ele abriu negócio Vamos ver se a gente pegou uma espada boa aqui rápido Sharpness Tricks Minha hora Minha hora já pra cima dele Calma 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 Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Aqui 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 Vamos pegar ele aqui Será que ele morreu por um zumbi? Ele morreu por um zumbi pig Otário 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 Nossa Conseguimos ganhar a nossa parede Caraca Galerinha Meu Deus do céu Vou tentar te pegar uma de armor Aqui Vamos ver o que a gente consegue pegar De armor Coisa boa Coisa boa Opa Uma calcinha Uma calcinha Beleza Cadê a mesa de encantamento Aqui Aqui Galera Vocês viram como que a gente conseguiu sair do negócio Velho Nossa gente Foi muito mito Juro velho Aqui Beleza Comprar mais maçã Precisava de um pouquinho de ouro Cara Mas eu não tô tendo né Ok Ok Então Deixa eu jogar fora Joga 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 fora 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 Que beleza Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Mano do céu, nem tô acreditando que a gente conseguiu fazer isso Na moralzinha, velho Aqui, vambora, vai Vambora, 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 vambora Vai cair a vermelha agora Tá, tamo com mais palada de Sharpe nesses três E tem mais três caras vivos Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ó, aqui tem um cara, ó Aqui tem um cara, ó Aqui tem um cara vivo Não, é o villager Aqui tem um Com isso aqui do Cooper Com isso aqui do Cooper Vem Cooper, vem Cooper Deixa os caras se matar Deixa os caras se matar Come uma maçãzinha e volta Come uma maçãzinha e vamos rebentar os dois agora Agora você vem Pega as coisas aqui Nossa, que cara alagado Que cara alagado Que cara alagado Que cara alagado, mano Mata aí Não Não Calma 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 Bora Bora Bora, 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 bora Calma Mano Sai com esse arco, velho Fiz esse arco no bumbum Vem, 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 vem Toma esse combo do Do lobão Toma esse combo do lobão Toma esse combo do lobão Toma 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 Vem em mim, moleque Vem em mim, velho Vem em mim, cara Ah, quantas coisas eu fiz? Quatro kills só Mas tá bom, tá bom Vem em mim, cara Vem em mim Nossa, a gente saiu da pior E foi pra melhor, mano Isso daí que é um youtuber guerreiro Boa, galera Ficou muito boa essa partida Caraca Bom, galerinha Então é isso daí O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Se você não chiquei like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal Se você curtiu, já sabe Mano, arrebenta aí, mano Que você tá ligado, né Youtube dentro do YouTube Nossa, aqui é meu dedão Nossa, ó Vou te mostrar Vou mostrar pra vocês Como que é o YouTube Dentro do YouTube, tá Você vai fazer o seguinte, ó Você tá vendo minha mãozinha aqui, ó Minha mãozinha Que eu tô Minha mãozinha de lobo Minha mãozinha sedosa Que eu uso creme Todos os dias nela Sabe o que você faz com ela, ó Ó Aqui é o like, ó Ó, cadê Vamos pegar um lugar Um L aqui, ó Ó Isso aqui é o like, ó Mano, você não vai dar um cliquezinho assim, não Ó Você não vai dar um cliquezinho no like Você vai dar um tapa nesse like Então, mano, rebenta Rebenta De deixar o like aí Que o bagulho é doido, galera Então, é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá também Que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como é esse teu achado E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E...